Se você ouvisse você de quem tem sabedoria de Deus E agora o irmão diz no texto que insistiram com o rei E o rei teve que cumprir a lei, é lei, lei, é lei Traga um Daniel e trouxeram o Daniel Traga a pedra e trouxeram a pedra e colocaram na boca da cova E o rei selou com o seu anel dizendo O selo do anel era a marca do anel do rei sobre uma cera Dizendo que essa pedra ninguém remove Aí o rei no versículo 18 foi para o palácio Aí, óbvio, segundo 17 Ele colocou lá o seu selo dos grandes para que não se mudasse a sentença Fizeram de tudo para não mudar a sentença Eles sabiam que o rei amava, Daniel Eles sabiam que o rei amava, Daniel Só que agora já está assinada, a pedra já está lá A Daniel já está no fundo da cova, não pode fazer mais nada porque é lei E é lei, não é lei E é a lei do que é lei do que é medo E se a lei do que é dizia, não está devido E ninguém altera a lei do que é lei mesmo Aí o rei disse, eu não quero dormir, versículo 18 Não tragam músicas para a minha presença E fugiu dele um sono Não dormiu, não dormiu Preocupado, traído, Daniel Por minha causa, por minha soberba Meu amigo está na cova Perdeu o sono Cuidado Se tu não escuta, consegue de quem mora? Não consegue dormir nem comer Não quis comer nada nem mimir Por quê? Porque não escuta isso E aí, pastor Por causa da lei Foi a lei que ele criou mesmo E aí, agora tem que assumir as consequências Pela manhã bem cedo O rei se levantou e foi com pressa na cova E chegando à cova com voz triste Ele disse, Daniel Servo do Deus vivo Será que o seu Deus te livrou? Tchau 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 Tchau